Nosso chamega pode mais adorar o amor que a gente faz Com você especial, nossa vida é carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Nosso amor perde pis, planta morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso bastão, cabrão, sucesso Encerra, deixa ao vivo Segura, repertório do amor Justo gravações, empurrando tudo Te vejo ardente como o som Eu abraço quente ao meu lençol O tempo que não passa sem você Um custo que custa, te espero E quando te encontrar só quer Um paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais adoro o amor que a gente faz Com você especial, nossa vida é carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Nosso chamega é bom demais adoro o amor que a gente faz Com você especial, nossa vida é carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Nosso amor pés de bis Pronta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais adoro o amor que a gente faz Com você especial, nossa vida é carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Nosso amor pés de bis Pronta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais adoro o amor que a gente faz Com você especial, nossa vida é carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Nosso amor pés de bis Pronta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Oh, 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 oh Quando for beijar o bem, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Conquista divulgações, o mais estourador Repertório do Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Gafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos E vem Quando for beijar o bem, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar o bem, testa esse amor em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me prenda, me usa e saia Posso ser a cobaia pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos Me prenda, me prenda, me prenda, me prenda, me prenda, me usa e saia Vamos ver Vamos ver lá em cima Tira ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o passo é mais caro Se precisar pago do prato Tô saindo do papo pela décima vez Tá devançado de embriaguez Não consigo me acostumar Tô ligando, mas ele não me atende mais E a foto do perfil Sumiu junto com a chance da gente voltar Sofrendo, lembrando Deixando o rádio e choro No chão perdido, sem plano Um anúncio no pós chamou minha atenção Resolvi ligar Era a última chance que eu tinha Essa moça vai me ajudar Quem sabe quando vai? A mesma é você que diz Que faz o amor em três dias E quando você cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o passo é mais caro Se precisar pago do prato Não é você quem diz E quem traz o amor em três dias E quando você cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o passo é mais caro Se precisar pago do prato Alô nosso parceiro Lembrando, lembrando Deixando o rádio e choro No chão perdido, sem plano Um anúncio no pós chamou minha atenção Resolvi ligar Resolvi ligar Era a última chance que eu tinha Essa moça vai me ajudar E quando você cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o passo é mais caro Se precisar pago do prato Não é você quem diz E quem traz o amor em três dias E quando você cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o passo é mais caro Se precisar pago do prato Não é você quem diz E quem traz o amor em três dias E quando você cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o passo é mais caro Se precisar pago do prato Não é você quem diz E quem traz o amor em três dias E quando você cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o passo é mais caro Se precisar, pago dobrado Se precisar, pago dobrado Jusce Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficámos bem Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Se as curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas nem fala o nome de alguém E que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa E que não quis se aproveitar quando estava louca Quem me deixa usar é o que te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Será pra eu passar e esperar Frank Bahia, estourado Divulga aí parceiro Em nome de caixa e produção Jusce Gravações, empurrando tudo Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Se as curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas nem fala o nome de alguém E que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa E que não quis se aproveitar quando estava louca Quem me deixa usar é o que te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça e esperar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça e esperar É muito louco quando a gente transa, só não me faça e esperar Que serve, hein, chá Tchau Tô gravida Só quero te avisar, não é cobrança Eu nunca ia sozinha essa criança Sou mulher o suficiente pra fazer o meu e o seu papel Já tem um mês que você fez as malas E foi embora sem me dizer nada Não me ligou e nem se preocupou em perguntar como é que eu tava Do fundo, bem no fundo, eu já sabia Toda mulher tem um sexto sentido Fui eu que me deixei apaixonar Por um homem que não queria ficar comigo Já liguei pra sua mãe E nem ela sabe onde você está Não sei se ela disse a verdade Mas tem algo que eu preciso te contar Tô gravida E você é o pai do nosso filho E se for um lugar do bom menino É outro nome que eu vou colocar Tô gravida Só quero te avisar, não é cobrança Eu vou criar sozinha essa criança Sou mulher o suficiente pra fazer o meu e o seu papel Já tem um mês que você fez as malas E foi embora sem me dizer nada Não me ligou e nem se preocupou em perguntar como é que eu tava No fundo, bem no fundo, eu já sabia Toda mulher tem um sexto sentido Fui eu que me deixei apaixonar Por um homem que não queria ficar comigo Já liguei pra sua mãe E nem ela sabe onde você está Não sei se ela disse a verdade Mas tem algo que eu preciso te contar Eu sou gravida E você é o pai do nosso filho E se por um acaso for menino É outro nome que eu vou colocar Oh gravida Só quero te avisar Só quero te avisar, não há cobrança Eu vou criar sozinha essa criança Sou mulher o suficiente pra fazer o meu e o seu papel Tô gravida E você é o pai do nosso filho E se por um acaso for menino É outro nome que eu vou colocar Tô gravida Só quero te avisar, não há cobrança Eu vou criar sozinha essa criança Sou mulher o suficiente pra fazer o meu e o seu papel Tô gravida Jussi Gravações O melhor site de downloads da Bahia Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Já que não tem assinatura A gente sela com beijos Ele só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido Meu amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ele Juntar a minha capa com a panela dele Temperar nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijos Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijos Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijos Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijos Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijos Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijos Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou o coração Aquele é perdo, se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Chegar mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o teu corpo ao meu O seu beijo não me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso Minha verdade é você, meu lar Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Chegar mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o teu corpo ao meu O seu peito não me esquecer O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso Minha verdade é você, meu lar Que me abençoa Encerrando aí, Jesus é o vivo Que me abençoa Você me olhava Quem mandou ser lindo desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, vem Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas sem você E o início é que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio do caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora, vem Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas sem você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio do caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora, ei? 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 Encerrando em chance ao vivo, em nome de cast e produção Em frente ao espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direta com você E já imaginei sua reação, segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser a nora do seu pai Eu quero sua irmã como cunhada Só te peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direta com você E já imaginei sua reação, segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe e deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Só te peço isso e o resto eu corro atrás Só te peço isso e o resto eu corro atrás Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Eu tô errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas nunca vou ganhar Em nome de cast e produções E eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando a pequena Não me interessa Vem assim Tu sabe por quê? É um monte o arco Você faz gostoso e dá pra lente condensado Sabe por quê? E você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá pra lente condensado Sabe por quê? E você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Que eu te amo Muita gente sabe Eu já dei prova em forma de boquê E quem olha pra mim E quem olha pra mim Não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá pra lente condensado Sabe por quê? E você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá pra lente condensado Sabe por quê? E você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vem de um ribeiro de brações Esse é estouro, vai Com o índio cheio de cano e o coração chorando E as ameixas do meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É pega com cachaça e um odor no peito Que só nada e louca desse teu amor Tá ruim E a gente balançando o outro E a gente balançando o outro E a gente balançando o outro Acaba não mudando Já conta como é que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos já estão falando Que estão com pena de me ver Com lindo jeito e cano e o coração escorando E as anejas no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachaça e eu adoro o peito Que essa marilonca nesse teu amor Tá ruim E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos já estão falando Que estão com pena de me ver Mais uma vez no meu lado Com lindo jeito e cano e o coração chorando E as anejas no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachaça e eu adoro o peito Que essa marilonca nesse teu amor Tá ruim Com lindo jeito e cano e o coração escorando E as anejas no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Na minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachaça e eu adoro o peito Que essa marilonca nesse teu amor Tá ruim Tá ruim É prega com cachaça e eu adoro o peito Ô delícia Essa é a cor da chave Relaxa você tá no mim E eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão E você tá na minha E eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão E eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinho Precisa de mim Pra te abraçar E te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fria Já tô chapada qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o raneixas apagou a luz Eu quero ver vocês Eu te agarrei Eu te beijei novinha Pode ir pra Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha Eu te agarrei novinha Pode ir pra Eu te beijei novinha Pode ir pra Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha Alô limpinho em P3 Cheio do cavaco Estou Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério Que me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão E você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão E eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar e te beijar Não faz riquinho porque eu sei que tá E a mulherada Já tô chapada Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Raneixas apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode ir pra Eu te beijei novinha Pode ir pra Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha Eu te agarrei novinha Pode ir pra Eu te beijei novinha Pode ir pra Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha Eu te agarrei novinha Pode vá, eu te beijei novinha Pode vá, te conquistei novinha Oh, novinha, oh, novinha Eu te agarrei novinha Pode vá, eu te beijei novinha Pode vá, te conquistei novinha Oh, novinha, oh, novinha Graças de palmas Jussi Gravações é o gerador do sucesso Não esquece de tudo, tudo que me fez Não se preocupe, meu amor, o divã chega a conflitos Maltrata a coragem E se ela não deixa Pra você, nunca passou de comodismo Nada a ver você dizer a essa altura que me ama Depois de ter me legado na cama Entendi que não tem mais que me cacar Não vou aceitar você com outra me trair Não vou pagar pra ver isso Depois disso é melhor esquecer Do que existiu eu em você Então você pega essa aliança e joga logo no lixão Se pra você não vale nada, eu vou tirar da minha mão Juro eu vou esquecer de tudo, tudo que me fez Não se preocupe, meu amor, o divã chega a comer Então você pega essa aliança e joga logo no lixão Se pra você não vale nada, eu vou tirar da minha mão Juro eu vou esquecer de tudo, tudo que me fez Não se preocupe, meu amor, o divã chega a comer Alô, nosso parceiro, o Bruno Raire, CDS E por esse CD, maneiras ao vivo e laje Pra você, nunca passou de comodismo Nada a ver você dizer a essa altura que me ama Depois de ter me negado na cama Entendi que não tem mais que vim aqui Não vou aceitar você com outra me trair Não vou pagar pra ver isso Depois disso é melhor esquecer Do que existiu eu e você Então você pega essa aliança e joga logo no lixão Se pra você não vale nada, eu vou tirar da minha mão Juro eu vou esquecer de tudo, tudo que me fez Não se preocupe, meu amor, o divã chega a comer Então você pega essa aliança e joga logo no lixão Se pra você não vale nada, eu vou tirar da minha mão Juro eu vou esquecer de tudo, tudo que me fez Não se preocupe, meu amor, o divã chega a comer Então você pega essa aliança e joga logo no lixão Se pra você não vale nada, eu vou tirar da minha mão Juro eu vou esquecer de tudo, tudo que me fez Não se preocupe, meu amor, o divã chega a comer Então você pega essa aliança e joga logo no lixão Se pra você não vale nada, eu vou tirar da minha mão Juro, vou esquecer de tudo, tudo que me fez Não se preocupe, meu amor, o divórcio chega com Deus Não se preocupe, meu amor, o divórcio chega com Deus Não se preocupe, meu amor, o divórcio chega com Deus Em nome de cast e produções, a URT Divulgações Você é estouro, parceiro, canta comigo assim, ó Quero ouvir? Apro jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de... Quero ver o amor de lá em cima, bateu o fome, diz o quê? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso Apro jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de... E a mãozinha lá em cima faz o quê? Lá de lá! E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso Mais uma vez, vai! E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E esse amor falso E esse amor falso Suas roupas, o violão e o caixonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solidão, matão e um litro de rede Mando por SEDEX É o kit que você merece Música nova das aneixas Alô, Rune e o SEDEX Cheiro bem grande das aneixas pra você, meu parceiro Em nome de cast e produções Soube que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou o dia Prepara que ainda vai piorar Tá só no início dessa agonia Me fala onde você tá morando Tô precisando do teu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranha o volume Avisa o porteiro Suas roupas, o violão e o caixonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solidão, matão e um litro de rede Mando por SEDEX Mando por SEDEX Suas roupas, o violão e o caixonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solidão, matão e um litro de rede Mando por SEDEX É o kit que você merece Música Soube que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou o dia Prepara que ainda vai piorar Tá só no início dessa agonia Me fala onde você tá morando Tô precisando do teu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranha o volume Avisa o porteiro Suas roupas, o violão e o caixonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solidão, matão e um litro de rede Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solidão, matão e um litro de rede Mando por SEDEX É o kit que você merece Música É o kit que você merece Música Tudo bem Se é pra você pensar o que é que tem E tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua queima Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua crema E se eu despedir minha alma Será que ela tão bem descida Às vezes o amor se desfaça embaixo dos meus sonhos Replicar Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Ainda posso, certeza Tenho que posso ir além do que mirar os seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Canta pra mim, vai! Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Ainda posso, certeza tenho que posso ir além do que virar os seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, digo bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, digo bem Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Márcio Cerezo, Maral de Piaú Amor da sua cama Oh, rapariga não, rapariga não Mas ó, rapariga não, rapariga não Mas ó, corpinha bonita, ela também tem coração E o chão de cedês, ei, me empolgo E porra, deixa se você não me ama Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe que amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Por ela, se alguém aqui não presta Canta pra mim, vai Oh, rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Oh, rapariga não, rapariga não Mas só o capim bonita, ela também tem coração Oh, rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Oh, rapariga não, rapariga não Mas só o capim bonita, ela também tem coração Ansinho cedês, nosso parceiro estourador E serra, deixa, em nome de cast e produções E só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe que amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Joga pra cima a cara de imagem Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Oh, rapariga não, rapariga não, meu filho Não é só o capim bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Oh, rapariga não, rapariga não Mas só o capim bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Não é só o capim bonita, ela também tem coração Justo e gravações empurrando tudo Neto Divulgações Meu coração nas mãos não sei o que eu faço Tô saindo fora de casa Tô saindo fora de casa deixando quem mais amo Tô saindo fora de casa Liguei e pedi pra amiga E ninguém paga E ninguém paga as minhas contas Tem base Tem base e ainda ficam inventando E ninguém paga as minhas contas E ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisa E ainda ficam inventando coisa E tá por ouvir o fofoqueiro E tá por ouvir o fofoqueiro E ninguém paga as minhas contas E ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisa E tá por ouvir o fofoqueiro E tá por ouvir o fofoqueiro E tá por ouvir o fofoqueiro E tá por ouvir o fofoqueiro